As lojas americanas apresentaram hoje o plano de recuperação judicial. Entre os detalhes divulgados, prevê a venda de ativos e condições diferenciadas para quem se comprometer a não entrar na justiça contra acionistas, empresa e administradores. O caso escancarou a crise entre gigantes do varejo brasileiro. O embrólio começou na primeira quinzena de janeiro, quando foram divulgadas inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais nos balanços de 2022 e anos anteriores. A notícia pegou o mercado de surpresa. Desde então, a empresa afastou diretores, nomeou um novo presidente e foi levada à recuperação judicial com dívidas perto de 43 bilhões de reais. Os principais acionistas viraram alvo de um pedido de CPI no Congresso e teriam oferecido um aporte financeiro de 10 bilhões de reais. Os bancos credores querem mais. Mas a Americanas não está sozinha. Outras redes varejistas enfrentam também problemas financeiros. A lista de empresas com dificuldades para pagar dívidas e que estão em reestruturação não para de crescer. Com 334 lojas espalhadas pelo país e mais de 8 mil funcionários, a Marisa está renegociando diretamente dívidas de curto prazo. Contratou um banco especialista em assessoramento financeiro e, a partir dos resultados, deverá redefinir seu modelo de negócios. Situação parecida com a da Tokstok, que estaria renegociando dívidas e contratou um banco para tratar de uma possível fusão com outra varejista do setor de imóveis e decorações. Quando veio o evento sistêmico das americanas, que é uma gigante do varejo brasileiro, principalmente não só o varejo normal como e-commerce, Quando você vê uma retração do crédito, todas tendem a fazer essa movimentação de reorganização. Cada rede tem seus problemas específicos, mas há causas em comum que afetam todas. Basicamente, eu vou citar três fatores aqui. Inflação alta, o cenário da inflação no mundo hoje é diferente do que era alguns anos atrás, e no Brasil, obviamente, isso ocorre também. Juros altos, a gente vive um período de juros muito altos no Brasil e inadimplência tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. E essa crise em cadeia, além de colocar em risco milhares de empregos, ameaça a sobrevivência dos pequenos fornecedores que dependem dos gigantes do varejo, e pode fazer 2023 terminar no zero a zero. O varejo caminha para mais um ano, aliás, de crescimento fraco. Infelizmente, porque a nossa economia já há alguns anos vem sofrendo as consequências da pandemia e da nossa própria desorganização, da nossa própria incompetência em criar condições de crescimento. Obrigado. Obrigado.